Limão Limão Laguça Laguça Que legal Lanham Couto Caju Olha só a variedade Caju Vai Ela vai ensinar o segredo Tem três, seis, oito Oito variedades Oito variedades diferentes Tá vendo? E ainda tem a de Genipapa ainda. Fala o nome do teu restaurante que eu vou postar aqui no Youtube Restaurante Caminho do Mar Caminho do Mar Gaibu Gaibu, né? É Gaibu aqui já ou não? Vê só pessoal, vê só a variedade que tem Essa daqui é de Limão Lagosta Gaiamum Coco Ai meu Deus do céu, essa é Caju Caju, deixa eu mostrar aqui Vê só o tamanho do caju Acerola Acerola Laranja E carangueja Tudo isso aqui tá à venda Se chegar alguém aqui Que parabéns viu moça Que trabalho bacana Geraldo Carlos Gravações Tchau